Kalpas, o membro mais cabeça quente e violento dos Flames Chasers, é um dos mais poderosos guerreiros da antiga era, sendo conhecido por sua máscara emblemática e seu codinome de Cimatium. Ele é o guerreiro das chamas que queima e destrói tudo ao seu redor. E hoje eu vim para falar sobre esse que sem dúvidas é um dos mais cheds personagens de Honkai Pact. Fala galera, aqui quem fala é o Angel, e hoje eu vim para mais uma vez trazer 10 fatos sobre um dos lindos membros dos Flames Chasers. Dessa vez o caçador das chamas e destruição, o poderoso Sheld Kalpas. Ele que sem dúvidas é um dos mais belos personagens masculinos de Honkai Pact, é um muntis conhecido por sua violência e agressividade. Sendo adorado por muitos fãs de Honkai Pact por causa do que ele fez no arco do Elysian Helm, nada de spoilers para quem ainda está esperando os resumos. Conquistou o coração de muitos, e por isso, hoje ganhará um vídeo aqui. Então se você gosta do personagem e quer saber um pouco mais sobre ele, já vai deixando seu like, compartilhe o vídeo e não esquece de pegar o cafezinho, pois o vídeo está começando. Por ser uma pessoa agressiva e emocionalmente instável, além de sempre buscar lutas, mutilação e estar cheio de vontade de matar tudo ao seu redor. Todos achavam difícil de se aproximar de Kalpas e conversar com ele. As únicas exceções que conseguiam fazer isso normalmente eram Aponya e Elisia, que mesmo com a personalidade dele, não sentiam medo do mesmo e ele não era capaz de afastar. Aponya não sentia medo dele por ver que no fundo, Kalpas era apenas uma criança que não sabia como se relacionar. Já Elisia sabia que aquele era o jeito dele, e muitas vezes ele se irritava, muito mais por não saber como lidar com seus sentimentos de outra forma, do que realmente por estar irritado. E como amava todos os humanos independente de como eles eram, ela também amava Kalpas do jeito que ele era. Certa vez, querendo ajudar Kalpas a se relacionar com as pessoas, ou ao menos fazer com que as pessoas perdessem um pouco do medo que tinham dele, Elisia planejou um guia, onde ela levaria pessoas até ele, para que pudessem conversar e descobrir mais sobre Kalpas. Curiosamente, no primeiro dia em que ela estava distribuindo ingressos para isso, os mesmos se esgotaram em poucos minutos, mostrando que apesar de ter uma fama de assustador, Kalpas era muito popular, muito provavelmente por conta de sua beleza, o que fazia com que as pessoas realmente quisessem conhecê-lo melhor. Apesar de ser extremamente agressivo e brutal em suas batalhas, Kalpas no fundo ainda era uma pessoa gentil e que se preocupava com as crianças. Isso é extremamente visível quando vemos que um de seus maiores arrependimentos em vida, foi de não ter conseguido proteger as crianças do Sandal Allen, e não ter conseguido matar os soldados que mataram Rin, que de acordo com ele, era apenas uma criança inocente. Kalpas não é do tipo que se apega ou faz amizade facilmente, o que só o torna mais difícil ainda de se lidar, já que ele dificilmente irá querer ter alguém por perto, mas existem exceções para isso, pois o mesmo respeita pessoas que considera verdadeiramente fortes, não se importando de tê-las por perto. Dentro dos Flamishasers, existiam apenas três pessoas que ele considerava realmente fortes, esses eram Sakura, Kevin e Elisa, pessoas que ele mesmo admitia achar difícil conseguir derrotar. Seu relacionamento com Sakura é provavelmente o mais próximo que ele teve desde Emílio. Ele, entusiasmaticamente, sempre pedia para Sakura se juntar a ele, quando o mesmo fazia missões. E após o caso de Rin, quando Sakura morreu, Kalpas a defendeu quando ouviu a Doutora Meia chamando de traidora, alegando que ela não tinha o direito de sequer dizer o nome de Sakura. Na época do Sandal Allen, Kalpas e Aponia, que ainda eram humanos, cuidavam das crianças e dos doentes que viviam lá, e não tinham lugar para ir. Mas quando o vírus Honkai se espalhou, todos os moradores do Sandal Allen acabaram infectados, e logo se tornariam bestas Honkais. Certo dia, Sakura, que havia recebido uma missão de investigar o local, o encontrou e percebeu a situação. Sabendo que não havia outra opção, ela fez a limpeza no local, antes que fosse tarde demais e mais pessoas morressem. Quando Kalpas, um dos que não foi infectado, percebeu o que aconteceu com os outros, ficou em fúria e atacou Sakura com a intenção de matá-la. Mas Sakura facilmente o derrotou. Mas ela também notou que apesar de Kalpas ainda ser um humano comum, ele havia conseguido atingi-la. Então, percebendo o potencial que ele possuía, ela o levou para Fire Moth, para que eles o recrutassem. Após ele passar pela cirurgia e ganhar seus poderes, Kalpas enlouqueceu e se descontrolou, mostrando-se instável e louco demais para poder trabalhar como membro da Moth. Então, para que ele não causasse mais destruição, a Fire Moth o trancou no Olho do Profundo, sua base no fundo do oceano, onde ele jamais seria capaz de escapar. Ele normalmente teria passado toda a sua vida lá até morrer. Mas Elisia, após ver sua ficha, foi pessoalmente até ele para o recrutar, não como um agente da Fire Moth, mas como membro do time de heróis que ela estava montando, os Flame Chasers. Os únicos que conseguiam fazer Kalpas obedecer as ordens e fazê-lo ir em missões, eram Elisia, Kevin, além de Aponya, que controlava sua mente com seu poder. Mas como nem sempre os três podiam sair com ele em missões, Kalpas recebeu mais de 20 ajudantes, que sempre o acompanhavam nas suas missões, tanto para ajudá-lo, como também para ficar de olho nele. Entre esses ajudantes estava Emily. Emily e Kalpas tinham um relacionamento forte, mas um tanto estranho, já que Emily tentava constantemente assassiná-lo. Mas foi justamente por isso que Kalpas a escolheu para ser sua ajudante. De acordo com o próprio Kalpas, ele se divertia com suas tentativas. Ele gostava tanto de Emilio, que abertamente admitia que ele era seu único amigo, além de ser a única pessoa com quem parecia que ele havia encontrado o verdadeiro entendimento. No despertado décimo Hesher, o Hesher da Dominação, mais de mil pessoas se tornaram Pseudos Hesher ao redor do mundo. E Emilio acabou por se tornar um também. Quando tudo terminou e o Hesher foi derrotado, a gema de Emilio foi imbuída em uma das chaves da dominação. Ao descobrir que os restos mortais de seu amigo estavam em uma arma aleatória, Kalpas tentou destruir todas elas. No entanto, logo Vilvil encontrou e entregou-lhe a chave criada com fragmento de Emilio e o questionou se era realmente isso que ele queria fazer. Após refletir, Kalpas chegou a uma conclusão que poucos entenderam. Ele disse que Emilio era o único que desejava matá-lo. E foi ele que precisou dar um fim a ele. Por isso, ele queria respeitá-lo até o final. Assim, ele olhou para Vilvil e disse que não destruiria aquela arma. Mas também fala que ele era o único digno de empunhá-la. Assim, ele ficou com a chave divina e parou de destruir as outras. Mas como punição pela bagunça que ele causou, o mesmo foi proibido de tocar na chave da dominação novamente. No episódio 2 do anime de Honkai Impact, Desejos de Ano Novo no Inverno, foi revelado que Kalpas tinha um trabalho de meio período como modelo de calças jeans. O dublador de Kalpas é Kobayashi Yuzuki. O mesmo dublador de Senko de Dr. Stone, Subaru de Riziro, Arthur Boyle de Fire Force, Suo de Akatsuki no Iona, entre outros que estão aparecendo aí. Mas bem, agora você conhece um pouco mais sobre a grande besta humana da destruição Kalpas. E se você gostou do personagem, não se esquece de comentar aí embaixo e dizer o porquê você gosta dele. Além disso, compartilhe esse vídeo de verdade, se inscreve e vira membro se puder para estar ajudando o canal a continuar. Mas eu vou ficando por aqui, comenta outros personagens que eu possa estar trazendo. Valeu, falou, fui!